Já no século XVI, a Ilha de Vitória arrebatava os visitantes que chegavam por mar. O arquipélago, incluindo a capital, é formado por 34 ilhas espalhadas por duas baías. A Praia de Camburi fica na Baía do Espírito Santo, onde está localizada também a pequena Ilha do Socó. As ilhas do Frade e do Boi demarcam a entrada da Baía de Vitória. Do mar, a visão é surpreendente. Em Ponta Formosa estão as ilhas dos Índios e do Fato. Perto do Clube Ítalo, Galeta de Dentro e de Fora. Entrando no canal, uma outra sequência. Papagaio e Sururu foram aterradas. A Ilha das Cobras é a maior. A da Fumaça foi ligada à Vitória. Mais adiante está a Ilha do Pombal. Passando das cinco pontes, se avistam as ilhas da Pólvora e do Doutor Américo. Na Pólvora, até 91, funcionou o Hospital Oswaldo Monteiro. No cais de Santo Antônio, alguns pescadores ainda fazem a travessia, levando turistas para um passeio. Em seus contornos, a Ilha do Mel mostra formas e luzes que fazem da capital do Espírito Santo um lugar inesquecível. Viver Vitória. Viver Vitória. Apoio, Companhia Siderúrgica de Tubarão e Prefeitura de Vitória. Amor pela cidade. O Nacional passou por mais uma prova em 96. Primeiro lugar em primeiro. Primeiro lugar em segundo grau. Primeiro lugar em pré-vestibular. E graças a você, no Nacional, você aprende e não esquece. A Estorari está convidando você para conhecer suas novas instalações na Loja da Glória a partir do dia 4 de outubro. Bem mais ampla, mais bonita, com mais conforto para suas compras. Conjunto infantil 3,49. Short Tricoline e Popeline 3,99. Saia de viscose 3,99. Toalha para bordar Teca 5,90. Colcha de casal Teca 7,99. Cortina Teca Lindas Cores 19,99. Estorari, Glória, Campo Grande, São Mateus e Cachoeira. Se você não assistiu o Tribuna Notícias de hoje, deixou de saber. Emílio Reque, o mago da maquiagem, está em Vitória para ensinar alguns truques de transformação. Festa para as crianças no quartel de Maruípe. Polícia Civil, desendo o assassinato do Major PM Brimercamp. Foi detido o jovem Adilson Correia, conhecido como Dilcinho, que contou como o crime aconteceu. O Tribuna Notícias vai ao ar de segunda a sábado, às 7 da noite. Tá bom, Beto. Claro que eu vou. Uhum. Ok. É, já está tudo certo até a mamãe ver comigo. Aham. Tá. Isso aí, pode me esperar. Ah, Beto, estou com uma roupa igual a sua. Nas compras acima de 20 reais no Shopping da Terra, você ganha um cupom para desenhar o mundo de Beto Carreiro. No final da promoção, o desenho mais legal leva uma viagem de avião com direito a acompanhante ao Beto Carreiro World. Presente do Dia das Crianças, é no Shopping da Terra. Semana das Crianças. Alegria e preços baixos nos supermercados da rede central de compras. Açúcar Cristal Paineiras, 1,47. Café Radiante, 82. Queijo Mussarela Regio, 4,45. Bombom Garoto, 2,35. Linguiça Frescal Aroldo, 1,59. Faria de Trigo Vilma, 59. Guaraná Iate, 88. Faça sua festa na rede central de compras.